Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, com todo respeito à relatora, deputada que respeito muito, meu posicionamento é contrário a este projeto de lei, porque o que nós precisamos é renegociar, repactuar as metas de qualidade e de quantidade de cirurgias eletivas do SUS. Não simplesmente prolongar o prazo pelo qual os hospitais do Sistema Único de Saúde podem descumprir os procedimentos eletivos, diversas cirurgias que envolvem doenças crônicas, inclusive com danos irreversíveis, gente que não vai poder fazer cirurgia, que tem problema na visão, que tem doença cardíaca, que tem câncer, que tem doença ortopédica, que tem problemas de hérnia, que tem problemas na vesícula, enfim, eu não acredito que a saída seja indefinidamente renovar, prolongar o descumprimento das metas de qualidade e de quantidade definidas para o SUS. Mas sim repactuar, nós estamos vivendo uma nova realidade, os hospitais mudaram, o sistema de saúde mudou, portanto, nós precisamos mudar também para atender esse cidadão que está com uma demanda represada. Muita gente precisava fazer cirurgia, muita gente precisava de atendimento médico durante a pandemia e não pôde ter acesso a esse atendimento justamente porque a pandemia tomou conta dos leitos dos hospitais. E agora, todo esse pessoal está numa fila gigantesca para ser atendido. E qual é a resposta do parlamento? Permitir que os hospitais continuem não fazendo as cirurgias, permitir que os hospitais continuem não realizando esses procedimentos. Ah, mas Kim, não tem como voltar da noite para o dia para o sistema anterior. Perfeito, vamos repactuar o novo sistema, vamos estabelecer novas metas de quantidade de cirurgia, de qualidade de cirurgia, vamos garantir mais acesso à saúde para a população e não menos, e não prolongar um descumprimento de metas, e não prolongar um descumprimento de uma fila de cirurgias eletivas que precisam ser feitas. O que a gente deveria exigir é mais rigor na qualidade de prestação do serviço do Sistema Único de Saúde. A gente deveria exigir mais velocidade nas filas das cirurgias do Sistema Único de Saúde. Na minha avaliação até, incluir mais a iniciativa privada, fazer mais parcerias público-privadas, isso não tem absolutamente nada a ver com ser de direita ou ser de esquerda. Um dos principais hospitais que tem parceria público-privada no nosso país, aliás, o primeiro hospital, é um hospital em Salvador, é um hospital na Bahia, de um governador do PT, que fez uma parceria público-privada bem-sucedida, premiada pelo Banco Mundial. É dessa maneira, com mais eficiência, que nós devemos tratar o Sistema Único de Saúde, levando mais atendimento de qualidade na ponta e não permitindo que os hospitais descumpram o que foi pactuado da qualidade e da quantidade de serviços prestados, principalmente em relação às cirurgias eletivas. A população precisa dessas cirurgias imediatamente e o Parlamento precisa dar uma resposta à altura. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto